Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a você que está chegando agora. Já se inscreve aqui no nosso canal, deixa o joinha para a gente também, acompanhe as outras receitas. E hoje a gente veio fazer aqui para vocês um delicioso, lindo e maravilhoso pão de creme de queijo com salsicha, né meu amor? Vamos lá fazer o quê? Primeiramente a gente vai fazer uma esponjinha. A gente vai usar aqui 250 gramas de farinha de trigo, de preferência sem fermento. Vamos colocar aqui cerca de umas 3 colheres de farinha de trigo para a gente poder ativar o nosso fermento. Eu estou usando aqui 10 gramas de fermento seco, mas se você estiver usando o seu fermento fresco, pode usar 30 gramas, tá? Porque hoje dá um dia frio, então 30 gramas aqui é o suficiente. Aí a gente vai colocar aqui, nós temos aqui 30 gramas de açúcar refinado. Eu vou colocar cerca de uma colher aqui para a gente poder ajudar a nossa fermentação a correr mais rápido. Vamos colocar aqui uma quantidade de água que seja o suficiente para a gente fazer aqui uma esponjinha, né? E vamos deixar aqui 10 minutinhos para começar a ativar e a gente misturar o restante dos ingredientes, tá? Vamos lá. Prontinho, gente. Olha aí, já. Depois de 10 minutinhos, olha aí, já está fermentadinho, já. Vamos deixar para cá. Agora a gente vai misturar o restante dos ingredientes. Aqui é o restante das 30 gramas de açúcar refinado. Vamos colocar aqui também 10 gramas de melhorador de trigo. Aqui nós temos também 5 gramas de sal. E aí a gente mistura. Agora a gente coloca aqui na nossa mesa. E vamos juntar agora os ingredientes restantes, né? Então aqui a gente vai colocar o nosso fermento ativo. Isso. Agora a gente vai colocar aqui um ovo inteiro. E também 30 gramas da nossa margarina ou manteiga, né? Se você estiver usando aí a sua manteiga, né? Então vamos colocar aqui. E vamos deixar a nossa água aqui já no ponto para que a gente coloque... Para não deixar a massa nem muito úmida, mas também não é muito seca não, tá? Aos pouquinhos a gente vai misturando. Vamos lá. Prontinho, gente. Olha, a massinha pegando nesse pontinho. Agora aqui a gente vai sovando aqui com a palminha das mãos, rasgando a nossa massa. Até a gente chegar aqui no nosso pontinho de véu. Para a gente acelerar o processo, eu vou passar ela no cilindro. E vou dividir a nossa massinha em duas partes. E deixar uma roda, né? Um círculo aqui de massa aberto. E descansando 10 minutinhos, tá certo? Então vamos lá. Prontinho, gente. Olha aí, eu preciso mostrar para vocês. Já deixei aqui o círculo de massa da nossa massinha. Eu dividi a nossa massa ao meio. Deu 278 gramas cada um. Então aqui eu tenho um disco, né? Que é um aro removível. Aqui tem 30 centímetros de diâmetro. Então mais ou menos é isso aqui que a gente vai abrir também o nosso disco de massa. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma parte dessa. Vamos colocar em cima desse disco. Não tem importância se sobrar aqui. Porque também ele vai diminuir o tamanho aqui. Vocês vão entender o porquê. Aqui nós temos o nosso recheio. O nosso recheio de queijo. A gente vai fazer um recheio aqui simples de três queijos. É o quê? Mussarela, catupiry ou... Requeijão cremoso e também o nosso parmesão. Aqui eu estou colocando 300 gramas de mussarela ralada. Estou colocando 150 gramas de requeijão cremoso também, né? E aqui 50 gramas do nosso parmesão. Então para não ficar muito forte o nosso recheio, a gente está fazendo dessa forma. Mas você pode colocar o queijo que vocês quiserem também. Aqui eu tenho um pouquinho de cebolinha. Que meu amor sempre congela. Já deixei aqui um pouquinho. Vou colocar aqui já o cebolinha também. Lógico, é o gosto de vocês. Aqui a gente vai misturar tudo e vamos fazer uma pasta aqui, ó. Do nosso... Desse queijinho aqui, ó. Então, se ele ficar assim muito duro, você pode colocar um pouquinho de creme de leite também, tá certo? Vamos misturar aqui agora. Ó, já misturei aqui bonitinho, né? Então eu coloquei aqui umas três colherzinhas de creme de leite para ele poder ficar mais maleado, tá certo? Então, olha, fica aqui essa pasta aqui, ó. É isso aqui mesmo que a gente tem que deixar. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai colocar uma quantidade aqui. Se for o caso, a gente vai colocar toda. Mas se você não quiser ela toda, a gente vai colocar aqui, ó, no centro da nossa massa. Nós vamos ajeitar ela aqui, ó. Bem no centro aqui, ó. Ó, aqui eu só dei aquela ajeitadinha aqui, ó. Para a gente poder deixar mais ajeitadinha mesmo. Então, ó, colocamos aqui no centro da nossa massa. Então agora aqui a gente vai fazer o que? Vamos pegar aqui uma gema. Vamos passar aqui, olha, na lateral aqui, ao redor, né, do nosso creme. Para a gente poder colar a nossa massa. Então você já entendeu, certo? Porém essa massa aqui não pode ser do mesmo tamanho que essa. Por quê? Porque se a gente for colocar aqui, vai faltar. Então aqui a gente dá aquela esticadinha, ó. Você puxa a sua massa, ó. Para ela ficar aproximadamente mais uns dois dedinhos aí, ó. A mais de maior, tá certo? E aí a gente vai cobrir. Vamos cobrir aqui o nosso pãozinho, ó. Tá vendo como ela encaixa bonitinha? Então aqui onde nós passamos a gema, a gente vem aqui, olha, colando a nossa massinha, ó. Dessa forma aqui, ó. Aperta. Assim, ó. Perfeito. Demos aquela modeladinha aqui, fazendo aqui um chapéuzinho aqui, né? Vamos dizer que é um chapéu, né, amor? Então agora o que a gente vai fazer é o seguinte, olha. A gente vai fazer a divisão da nossa massa. A gente vai dividir ela aqui em diversos cortezinhos. Vamos colocar o que seja aqui no meio, ó. Vamos dividir assim no meio que fica mais simples para a gente poder dividir a nossa massa. Então vamos dividir em oito. Aqui. E depois a gente divide aqui agora em dezesseis, ó. Aqui no meio. Dessa forma. Assim. E assim, ó. Tá certo? Então aqui, dá para ver, né, amor? Que nós temos aqui todas as nossas divisões aqui, ó. Tá certo? E aqui nessas divisõezinhas aqui nós vamos cortar a nossa massa, ó. Porém, não vamos chegar até o fundo, não, tá? É aproximadamente um dedo, um dedo e meio aqui para a gente poder chegar aqui na nossa... Na nossa... Antes de chegar aqui no nosso recheio do queijo, ó. Então aqui a gente separa. E o nosso último aqui, ó. Perfeito? Então aqui nós separamos, né, a nossa massinha. Nós temos duas massinhas aqui agora. Tá certo? Tá certo, ó. Eu separo aqui bonitinho. Ó. Só a gente passar aqui a faca bonitinha. Então, já separamos aqui. Então agora aqui que a gente vai vir com a nossa salsicha. Aqui eu tenho a salsicha dividida em três partes, ó. Tá certo? Se você não quiser ela tão grande, você pode dividir ela ao meio. Enfim. Aí é o que a gente vai fazer. Você vai pegar aqui a sua salsicha. Vai dar aquela puxadinha aqui e vai enrolar. Chegou aqui, põe aqui do nosso ladinho. Essa outra aqui é a mesma coisa. Aí a gente vai enrolar. E vamos colocar aqui, ó. De ladinho. E assim a gente vai fazer com todas. Então ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Uma por baixo da outra, ó. Pegar aqui a salsichinha. Vamos enrolar. E colocando aqui. Dessa forma. E aí a gente vai fazer esse desenho aqui. Vamos pegar a outra por cima e vai tirando. E assim a gente vai completando elas todas, ó. Vamos enrolando, vamos lá. Tá vendo, ó. Gente, é super facinho, olha. Simplesinho. Então aqui, ó. Dá pra você já ir fazendo dessa forma também. Você pode fazer os de dentro. E depois você fecha também com os de fora, ó. Tá vendo? Olha que lindinho. Agora a gente vai pincelar a gema nele todo. Perfeito, gente. Olha, ó. Todinho. Pãozinho pincelado, né? Com a nossa gema. Agora você tem a opção de você jogar parmesão, você jogar gergelim, né? O que a gente vai fazer. Enfim, o que vocês quiserem. Então aqui, olha. A gente vai jogar o nosso gergelim. Porque também já tem o creme de queijo ali também. E gergelim com o salsinho já também fica muito bom, né, amor? Ó. Aí a gente joga aqui a quantidade que você quiser. Tá certo? Então agora que a gente vai brincar de esperar. Porque a gente vai dar um crescimento nele aqui de 40 minutos. E depois a gente vai assar em uma temperatura de 180 graus. Por aproximadamente 35, 40 minutos. Mas também depende do seu forro, tá bom? Então, vou esperar crescer o assar e mostro pra vocês o resultado. Aguenta aí. Perfeito, gente. Olha aí o resultado final do nosso delicioso pãozinho de creme. Com, né, creme de queijo, com salsicha, né, meu amor? Você deixa branquinho, você deixa moreninho. Eu já gosto de particularmente moreninho. É lógico que também vai muito do gosto de cada um. Então o que a gente vai fazer aqui agora, olha. Você tem a opção de você cortar ele aqui. Ou de fazer isso aqui que a gente vai fazer. A gente pega uma faquinha. Você tira aqui, ó. Esta tampinha. Ó. Vamos desobstruir. Ó. Olha só. Hum. Não tá tirando pra cá, né, amor? O que você acha? Aí você pega aqui, ó. O seu pãozinho com a sua salsichinha. E aqui, ó. A gente vai fazer isso, ó. Ó. Olha só. Ó. Uau. Ih, não para de esticar, Marlene. Meu Deus do céu. Vamos enrolar aqui. Isso. Chega. 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 Hum. Ah, agora vai queimar a língua, hein? Então vamos lá. Hum. 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 Não tem uma língua, não. Hum. Meu Deus. Olha ele. Hum. Que delícia. Eu não tenho o que dizer. Olha, somente o pãozinho com a salsichinha já fica perfeito. Aguenta aqui. Daqui a pouco nós já conversamos. Gente, eu quero imensamente agradecer a todos aí que estão acompanhando os nossos vídeos. Você que está chegando agora. Já se inscreve aqui no nosso canal. Põe o joinha pra gente. Também acompanha as outras receitas. Dá uma olhadinha no nosso outro canal também, que é o Praticando Receitas. Se inscreva lá também. Deixa lá o joinha nos outros vídeos também. A gente passa por cima também, se caso, se interessarem. É uma forma de a gente ajudar vocês e vocês ajudarem a gente, tá? E toda terça-feira, a partir das oito da noite, a gente está aqui no nosso canal do YouTube, na live da semana. Pra gente poder fazer as receitas ao vivo. E a Marlene também responder as perguntas, tá certo? Gente, eu quero muito obrigado. Continuem com a cena adiante. E até a próxima. Olha aí, amor. Olha que delícia. Hum. 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 Hum.